Adquira sua TAG e viaje com passe livre em todos os pedaços do Brasil. Procure o Crede Copa na Praça do Embarcador Frederico 37 e aproveite. Chegou alguns dias um ofício do prefeito solicitando a mesa diretora, pedindo a mesa diretora que fosse colocado em pauta o projeto de lei, reajustando ou fazendo a recomposição do salário dos secretários. Nós acolhemos o pedido dele, fizemos o projeto e vamos colocar em pauta. O prefeito esteve aqui hoje justamente para pedir que nós assim o fizéssemos, para colocarmos em votação. O que vai acontecer, vamos aguardar, o projeto será colocado em votação, será colocado em discussão e aguardar a votação dos vereadores. Eu entendo que o fato do veto da recomposição dos vereadores nada influencia na votação desse projeto específico do salário dos secretários. Amenizar essa questão do salário dos secretários e dizer que desde 2016 para 2017 não tem a recomposição inflacionária, a gente não está tratando de aumento do salário, apenas recomposição inflacionária e dizer para a população de forma bem transparente que os secretários estão recebendo aproximadamente 6 mil reais líquidos. Isso não é um salário ruim, nível Brasil a gente sabe que o trabalhador brasileiro em média recebe uns 2.500 reais mais ou menos. Mas para uma secretaria de saúde, por exemplo, secretaria de educação, a secretaria de saúde ela tem um orçamento de mais de 200 milhões de reais. A responsabilidade da secretária é muito grande. Um secretário municipal pode ser processado e são responder processos a qualquer momento, são muitos servidores para serem administrados e são contratados e podem ser demitidos a qualquer momento. Então é muito diferente de falar do salário do prefeito, por exemplo, ou da vice-prefeita, cujos salários a gente até reduziu a metade no ano passado. O meu salário da vice-prefeita, durante alguns meses do ano passado, no auge da pandemia, a gente cortou pela metade e a gente não pretende recomposição do nosso salário, mesmo tendo direito, entre aspas, porque também desde 2016 para 2017 não tem a recomposição inflacionária do nosso salário também. Porém, como a gente é político, eleito pela população, como o nosso salário não é um salário que a gente pode dizer que está abaixo, que é ruim, como é um salário mais razoável, a gente não quer recomposição no nosso salário, e sim, estamos aqui hoje para defender o trabalho da nossa equipe, que é uma equipe que eu nomeei com base em um processo seletivo. Eu nunca tinha nem visto na minha vida a grande maioria dos meus secretários, secretários de agricultura, de desenvolvimento social, de planejamento, de saúde, de educação, são pessoas que eu nem conhecia, são pessoas técnicas, estão fazendo um bom trabalho, e a gente só veio aqui pedir à Câmara que analise a possibilidade de regularizar essa situação, passando aí o salário deles de uns 6 mil líquidos para 7.500, 8 mil reais líquidos, se não me engano, é algo mais ou menos nesse sentido. É a inflação acumulada do ano de 2016 para 2017 até este ano. Existe uma lei ordinária municipal, assim como todo município precisa fazer, toda a legislatura tem que fazer uma lei fixando o subsídio dos agentes políticos para os anos da próxima legislatura. E aqui tem a lei de 2016, só que a legislatura passada não fez a lei para essa legislatura atual. Então, considerando que já existe a lei lá de 2016, a nossa procuradoria analisou toda a situação, entendeu que poderíamos fazer por decreto só a recomposição da inflação para os secretários somente. O Ministério Público entendeu de outra maneira e como nós não queremos problema, a gente está com base em uma conversa que tivemos também com o Ministério Público, com toda a nossa equipe, pedindo à mesa diretora da Câmara para que não haja vício de iniciativa, o próprio executivo entrar com um projeto que visa o salário dos secretários do executivo, pedindo à mesa diretora que entre com o projeto que estamos sugerindo e a análise dos vereadores para que eles tenham essa recomposição. Legenda Adriana Zanotto